Música 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 E aí galerinha do meu canal Mais um videozinho aqui Vou estar apresentando pessoal Mais um casalzinho que chegou aqui De índio gigante Olha aqui pessoal 10 centímetros galera Vou estar medindo ele para vocês verem 10 centímetros 20 centímetros 30 centímetros 40 centímetros galera 50 centímetros 60 70 centímetros galera 80 centímetros 90 centímetros 1 metro galera 1 metro e 10 galera 1 metro e 20 Tá vendo pessoal? Aí pessoal vou estar medindo ele aqui Galera Isso aqui é um frango de 5 meses É cristambola Olha que coisa longa Que espetáculo de frango 5 meses Adquiri pessoal Com o amigo Beto Vou estar deixando aqui O whatsapp Na descrição Do vídeo Se vocês quiserem lá Falar com ele Quiser comprar Essa genética top De índio gigante De índio gigante Frango de 5 meses Pessoal Vou medir ele aqui Para vocês verem O tamanho dele Olha o batozinho de espora Galera Bem pequenininho Saindo agora Tá vendo pessoal? Bem pequenininho Olha a grossura dos pés de frango Parece um cabo de vassoura Tá vendo pessoal? Espetáculo Aqui é o frango da raça de índio gigante Galera Vou estar filmando ele aqui agora Tá prezando ele Tá prezando não Medindo nem o rótulo Eu não sou muito bom em medir Olha galera No zero No zero aqui Os pontinhos pés no zero No zero Olha lá Vamos ver quanto ele vai dar Sem força ele Muito pessoal Para machucar ele 1,10m Galera Bote ela lá Dedinho no Coisa Bota agora Vai mais para trás Olha pessoal 1,10m Galera Olha o bichinho dele 1,10m Olha Bicho que é Olha Olha só pessoal Coisa linda Pessoal O bico grosso Olha o bico dele Coisa linda de bico Bico grosso Rabo baixo Galera Rabo baixo Perna grossa Carcaçupo Galera Para um frango De cinco meses Com um metro e dez E tem muito a desenvolver ainda Em breve galera Vou ter genética dele aqui Vou ter pintinho Os ovos Se Deus quiser Vou estar filmando também aqui galera A irmã dele Ela tem mais ou menos A noventa centímetros A um metro Ela tem Aí eu vou estar filmando Vou estar mostrando a vocês Olha que belezinha De frango De frango Pessoal Se vocês gostarem do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Vou colar esse vídeo agora Com o vídeo Da irmã dele Medindo ela também Ele deu um metro e dez Com cinco meses Quando ele estiver com oito meses Eu acho que ele está com um metro e quinze Por aí Um metro e vinte Se Deus quiser Muito a desenvolver ainda galera E aí galerinha Essa daqui pessoal É a irmã daquele frango A irmãzinha dele Ela é mais novinha Do que ele pessoal Ela é mais novinha Um mês Ela tem quatro meses galera Crista bola também pessoal Muito a desenvolver galera Cristinha dela Crista bola Olha só Pelo jeito ela vai ser Meia barbeludazinha Olha o tamanho dela Olha pessoal Ela tem cinco meses pessoal Não, quatro meses quer dizer Mais novo do que o outro Um mês Mais nova Olha que lindinha Pessoal Olha a cor dela Que cor espetacular pessoal Aí junto com ele Vai tirar coisa boa hein galera Olha pessoal Rabinho baixo Canela grossa Só que ela é novinha né Quatro meses Tem muito a desenvolver ainda galera Vou estar medindo ela aqui na prática Para vocês verem também Aí pessoal Vai ter pintinhos Ovos Filho dela Com aquele frango Essa aí coisa boa Olha só Quatro meses ainda Tem muito a desenvolver Se for daqui a um mês Eu faço outro vídeo deles Para vocês E acompanhando o crescimento O desenvolvimento deles Porque essa raça Ela pode chegar até Um metro e vinte e pouco Um metro e vinte e sete Um metro e vinte e seis Até mais Olha só Vou estar medindo agora galera Olha só Olha bem direitinho Está medindo ela Olha só Olha só pessoal Unha no zero Pessoal Unhazinha no zero Não vou esticar muito não Sem esticar muito A 90 centímetros Agora volta lá Olha Unhazinha no zero e bicozinho no nove tá vendo? pega de longe agora, olha lá olha só pessoal tá vendo galera? sem forçar a franguinha olha só que espetáculo de franguinha pessoal hoje foi esse vídeo aqui, o vídeo de hoje espero que vocês gostem dessas coisinhas da roça, se inscrevam no canal deixem aquele like, compartilhem com seus amigos que gostem dessas coisas, da roça e até o próximo vídeo, se Deus quiser valeu galerinha olha pessoal eles já estão aqui na baia, olha só tem um outro que é mais pequeno que a gente já tinha aqui e tem outro laranjinha que nós já tinha aqui também aí esse casalzinho novo que chegou aqui, olha o tamanho dele galera que espetáculo pessoal eita que frangulento pessoal olha só a altura dele ele em pé, ele em pé pessoal dá para ficar incrível mesmo com ele olha lá o tamanho dele gigantístico olha e sem falar a cor dele não é pessoal? que é uma cor maravilhosa ele e a irmã dele olha só que genética maravilhosa galera o baldo aqui está mais ou menos dois palmos do chão olha pessoal top demais galera esse daqui é os outros pessoal gigante negro olha que coisa linda aquele dali que coisa mais linda do mundo tamanho do frango galo né olha os outros aqui franguinhos e franguinhas de gigante negro de gesso olha lá coisa linda muita desenvolvida ainda pessoal esse daqui pessoal esse daqui é da terra é porque eles são franguinhos e franguinhas por isso que a gente bota aqui misturado ali tem um, dois, três tem quatro gesso pessoal quatro gesso olha só e o resto é tudo franguinhas de gigante negro da terra filho das galinhas de Willemans Oliveira olha só pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser estamos juntos e misturados olha só fica aí com esse bichão aqui olha espetáculo olha galera olha o tamanho dele galera top demais pessoal valeu meu povo olha que coisa linda galera que índio gigante mais top pessoal vocês gostaram do vídeo deixa aquele like pessoal se inscreva no canal e até o próximo vídeo que Deus se Deus quiser se Deus permitir que Deus abençoe cada um de vocês e um beijo no coração de cada um de vocês valeu meus inscritos tamo junto até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem todos com Deus tchau